Olha, frente à academia, e aqui a gente troca assim, ó, é sempre escura. Tava numa reunião, pra não perder a dança de hoje eu vou, me troco por aqui mesmo no carro. Aqui nós é sempre escura, pra não perder a aula de dança, isso tudo. Vamos embora, vamos dançar, pra mim é a melhor terapia da vida. Tchau. 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 Deus abençoe vocês Obrigado pela foto Minha filha Não deixa mais minha panela de depressão Adriana, minha filha Ela não estava não Ela estava só a tampa em cima Porque eu não pensei que ia vir fazer Esse benefício para essa abençoada Eu queria tanto essa foto Mas Deus livrou e não aconteceu nada grave Nem na casa Um beijo, vamos com Deus Não esqueça mais minha panela Para fazer foto com ninguém, viu Adriana Desliga as panelas e depois a gente faz a foto Fica com ele Eu vim aqui para saber se tem alguém com saudade de mim Eu acredito Eu quero saber Eu não vejo esse povo Não vejo esse povo Saudade, amigo Como é que você está, velho? Estou ótima e melhor agora Estava morrendo de saudade Só cachaça Essa cachaça Meu amor Que saudade Como é que a gente se vê? Quando a gente se abraça Ainda bem que o namorado está aqui Para não achar que é outra coisa, viu? A mesma coisa do dia do seu aniversário Eu não vou tanto esse povo Eu não ia falar Esse homem é cheiroso demais Estou cheiroso Meu Deus Luca, sabia que eu comprei a pele bonita? Você comprou, minha diva Por isso você está mais bonita do que nunca Não, deixa eu falar uma coisa A minha patroa também Eu fiz ela comprar Ela comprar Comprei a pele bonita do Luca Ela está gostando Ela está gostando Ela falou Marina, como é bom essa pele bonita Limpa as manchas, clareia Deixa a gente mais jovem Para espinha, cravo O que foi, Brinquinha? Está usando? Você usa também? Você não usa? Eu uso Você não usa? Eu estou usando também Ei, curtir a festa Eu não vi nem a cor de vocês, minha irmã Eu dançando Joelma, minha irmã Eita, cavalo manco Não teve cavalo manco certo, não foi? A hora de cadê meu povo Ainda botei a branca para o palco Cadê Cauane? Cadê Paquinha? Cadê Pepa? Não vi a cor, só queria tomar cachaça Você não queria dançar no palco comigo? Eita Gente, a Marina é uma seguidora querida Que deixou o marido para vir conhecer Eu e o Pretinho, não foi, Marina? Foi Aí me tirou uma dúvida Você veio para o São João da Vila Desde o Natal também que você veio E daí você encontrou com a Vanessa, não foi? Aí a Vanessa Aí você pediu uma foto com a Vanessa E aí o que aconteceu? Ela disse, eu vou tirar a foto Aí eu falei, tá bom Aí quando eu mexi no celular Adivinha quem apareceu? Eu e você Na foto, na tela Aí ela quando ouviu Aí ela fechou a cara e saiu andando E não quis fazer a foto? É, fez uma cara para mim assim e saiu andando Uma cara feia Eu falei, meu Deus, eu esqueci que ela não gosta que ninguém Não, minha amiga Se ela já teve contato comigo, você não pode não É, não pode Ela esculhambou todas as mulheres É, eu sei Mas não tem pra ver Você tá de namorado nossa Quem diria, hein, Paquita? Eu não Quem diria Como eu fico feliz pela minha amiga Obrigada, amiga Eu vi a Paquinha indo para a Caju Voltando para a Caju Eu dizia, não é por causa do ânima só não A Michelle que luta que o motivo não é só o ânima não, o salão Ela tá indo Ela tá indo Eu macaco velho cheguei para o Carlinhos e ele disse Preto, tem alguma coisa com a Paquinha em Aracajú Deve estar paquerando alguma Aí a Paquinha sem me poder falar nada ainda E tu não sabe da história toda Foi um mês para me responder Eu fiquei um mês no vácuo Até ter a oportunidade de a gente chegar para conversar Para conversar Era difícil, né? Difícil E andando de sortinho Começou a emagrecer Toda mais bonita Aparei nos dentes O celular e o abismo E bebendo na boca da garrafa Tá virando lindão, velho E aí a gente nunca via a Paquinha se divertindo tanto Aí eu cheguei para ela No Soljão do ano passado Você lembra? Eu disse Você tá apaixonada por alguém Você deve me dizer quem é E o macaco velho Não me deu nada no fone Porque eu tô pedindo não, viu? Que eu tô precisando da iPhone 14 iPhone 14 E quando é seu aniversário? Já tá chegando, gente Já tá perto Mas quando é? Ela tá travando, Lu Mas quando é seu aniversário? De setembro Pronto, em setembro eu vou te dar o seu iPhone Deixou? Quem cobra é ela, né, minha gente? Não é fácil, não Você tá aí, rapaz, logo, no iPhone Sim, deixa eu falar Tem que ser feliz já Independente Mas que faltava um homem como esse na sua vida Pra te dar amor Pra te dar carinho Pra te dar cuidado E que se for bater em você Que bata só com uma pétala de flor Só com uma rosa, não é verdade, gente? Você merece ser feliz, minha amiga Viu? Eu amo muito você A Pepa Quero todo mundo bem E agora vamos dar um beijinho? Beija! 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 Hoje tem, hein? Hoje tem De novo Hoje o fogo não vem da fogueira, não É daqui, né, filha? Hoje é muito vinho Hoje é chabavão, telhado e tudo E ela diz assim E ela faz o quê? Ô, Paquinha Você passou quanto tempo antes no outro casamento? Eu passei junto Sim Vinte e poucos anos E você nunca imaginou que iria sair, né? E é o que Deus faz Amém, amém Quando você achava que tava bom Deus vem e mostra que pode ficar melhor Muito melhor Com alguém que te ama Que te respeita Que te valoriza Que trata exatamente como você merece Como uma mulher foda Amém, amém Que ela acha que é bom pra ela e pra nós E outra caba safada Se igual Se a senhora de qualquer coisa Tá lascado comigo, viu? A Paquinha sabe Que eu já dei o recado Quando eu conheci ele, viu? Foi logo a primeira coisa que tu me disse? Como foi que eu disse? Logo de cara Chamada de vídeo Se tu pensar em fazer alguma coisa com a Paquinha Você não tá casado só com ela Ela tá comigo também Foi, foi Eu não queria Eu dei uma intimada Ela é o primeiro contato que eu tive com ele Eu digo, ó Vou logo mostrar Que você não vem pra fazer graça Que aqui não é bagunça não Não foi? Foi Minha patroa chega a chorar A mãe da minha patroa chega a chorar Com seus histórios E eu falo Dona linda Ele é tudo aquilo e muito mais Ele é demais O Luca quando abraça a gente A gente se sente um amor Tão grande Tão grande Eu sempre falo pra todo mundo Então eu sou de verdade E eu ainda faço propaganda Eu ainda faço propaganda do seu Pelo bonita Eu falo pra meus patroa comprar Então quando você me conheceu na internet E você já sabe que eu era de um jeito Aí pessoalmente é melhor Com certeza No Natal eu percebi o seu abraço Que você abraça assim com amor Com amor, Luca Você não é fingido Porque eu vi muita gente que não é o que gosta E você não Você é E eu vou te falar uma coisa O Carlin fala Que ele é daquele jeito Mas comigo Ele me tratou bem Vem duas vezes que ele me viu Porque ele me filmou aqui E ele me tratou super bem Então é isso que importa Entendeu? É isso que importa É tratar bem, meu amor A gente dá valor a quem dá valor pra gente É por isso que quando vem vocês Dá abraço, beijo e faz tudo Luca Quando vocês se separarem Eu emagro esses 5 quilos Toca daí E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí